Vem também o raqueirão, isso é Caciso do Acordeon Alô do Tude de Custódia Meu raqueiro velho diferente Banda pra tocar no palidão Avisa que o voodem chegou, viu? Sai, um beijão! Vem assim, ó Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueada, corregor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, voltou pra descer Nós não vem pra brincar, mas faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é parça, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro padrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é parça, essa é a vida do vaqueiro Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueada, corregor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, voltou pra descer Nós não vem pra brincar, mas faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é parça, essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é parça, essa é a vida do vaqueiro Não, não, não Essa é a vida do vaqueiro, labutando com as tais Deixar no positivo, fé em Deus Cê tá assistindo o acordeão Em nome do Aras, SS Rádio Balançauzinho, show! Aniquilada Assis do acordeão pra falar em vaquejada, viu? Pra quebrar seu coração Cinco da manhã, dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Olha que cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Meu Ei, Karek Larde Assim só o cordeão pra falar de vaquejada, viu? E Tom Annie Show demais Chore, chore, chore! Chore, chore, chore! E aí 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 E aí